Hoje eu vou mostrar coisas legais que tem pra fazer aqui na pecinha onde eu gravo, onde tem meu cenário, tudo bem direitinho. Eu acabei de desligar a câmera e já vou gravar de novo. Conclusão sair de um vídeo e já tô indo pra outro. Já até respirar do vídeo anterior. Eu danço se souber. Eu quero antigos! Ó, o que que tem aqui? Tem quantas coisas que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5. O 5 é demais. Top 5 coisas que tem pra fazer na pecinha onde eu gravo! Jogar bola, sozinho, né? Embaixadinha. Pra quem sabe fazer embaixadinha, faz embaixadinha, tá? Porque eu não sei fazer embaixadinha. Meu Deus! Impossível fazer embaixadinha aqui. Caraca! É impossível fazer embaixadinha aqui. Qualquer coisa que encoste nesse tripézinho improvisado que eu montei, até o tema aqui em Delight, vai ficar caindo toda hora. Tipo, jogar futebol aqui. Não, não tem nem outra utilidade pra bola. Quem que é esse que bola só pra jogar futebol? Eu tenho até que comprar outra bola. Essa bola já tem 200 anos, já tá toda gasta. E eu tenho que comprar de outro modelo, do Brasil. Vou comprar de outro modelo. Olha esse táctico que tá abanindo. Então, essa daqui é outra utilidade. Eu fazia isso quando não tinha mais o cenário, né? Agora não tem mais o que fazer. Só lá em cima. Aqui. Nossa. Ela já tá murchinha, né? Ela já foi mais cheia. É. Tá, esse foi o quinto lugar. Agora, em quarto lugar, o pula-pula. Vai ficar pulando. Aqui, ó. Ai, 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 ai. 10, 13. Ô. Ai. 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 Uau. Tem vontade de ficar aqui até morrindo. Ô, meu Deus. Pula-pula. Pula. Então. Essa é a quarta coisa que eu tenho pra fazer aqui. Agora, o top 3. Terceiro lugar. Tem. Olha aqui. Tem um quadro negro aqui. Gigantesco. Tem um quadro negro aqui. Gigantesco. Tem outro quadro aqui. Só que esse daqui. A minha mãe fez os 10 mesinhos do meu irmão. Então, eu não quero apagar. Vai ficar até o produto. Deixa eu respirar. E aqui. Tá caixinha de giz. E aqui tem mais giz. Mas esse daqui é o que eu uso. Eu pego uma coisa aqui. Ah, tem até aqui. Pega aqui. E eu faço o que eu quiser. Aí, eu venho com o apagador com o meu nome e apago. Aí, eu pego uma caneta e também tem um quadro branco. A que eu mais uso é essa daqui, ó. Preto. E também tem o apagador com o quadro branco, cara. Tá achando o que? Cadê? Aqui. Pronto, cara. Pronto. O que mais legal tem pra fazer aqui? Agora, em segundo lugar. Segundo lugar... Em segundo lugar, dá pra pegar a máscara do zap aqui do cenário e ficar tapeando essa cara. Enche de soco. Tipo, eu adoro vir aqui e ficar... Enche de tapa. É bom ficar fazendo isso. Queria que tivesse a pessoa aqui, né? É só dar uma máscara pra sentir na veia o que é a mão de João Pedro Saliba na veia. Parabéns. Não, palhaço mal, não. Palhaço mal não tem tanto ódio. Eu quero usar... Olha pra câmera, infeliz. Ah, em primeiríssimo lugar tem isso daqui, ó. Pera aí. Uma maleta do Homem-Aranha? É por fora, é, mas vocês não sabem o que tem por dentro. Vou mostrar pra vocês. Aqui, aqui não é tão legal, que a aventura mesmo é dentro. O livro do Felipe Neto, que vem com uma figurinha do Lucas Neto dentro. É isso. A mágica agora... Essa daqui é a maletinha dos irmãos Neto. Porque tudo do Lucas e do Felipe Neto tem aqui dentro. Por fora. Opa, dá um minuto. Já até a ser aqui. Não, leva lá por dentro. Ah, tá. Leva lá por dentro. A maleta por fora é uma maleta do Homem-Aranha. Mas por dentro tem livrão do Lucas Neto, do Felipe Neto, posters, tudo. A magia é quando a gente abre. Esse daqui tem que estar em primeiro lugar. Aqui tem um livro educativo do Lucas Neto, um livro educativo do Lucas Neto, um livrinho assim, né? Sobre, sobre corpo humano. Aqui tem um livro de esconde-esconde, que eu amo esse livro. Um grau que... Ninguém entende o quanto eu amo esse livro. Depois tem o famoso e magnífico Livrão do Felipe Neto. E aqui tem o famoso e magnífico Livrão do Felipe Neto. Aqui. O magnífico Álbum do Lucas Neto. É, o Álbum do Lucas Neto, exatamente. Eu tô falando, tudo o Lucas Neto e o Felipe Neto tem aqui. O Livrão do Lucas Neto. O que mais será que tem aqui? O Livrão do Lucas Neto. Eu tô falando, cara. Fiz isso. Depois disso, acabou os livrões do livro e tudo. Mas aí a gente tem os posters. Olha a quantidade de posters. E o poster do Felipe e do Lucas. É isso que já foca. Essa daqui é que tem o autógrafo, não. Aqui é a Família Neto. Esse daqui é o poster preferido porque é bem autografado pelo Felipe Neto. Autografado. E esse daqui também é autografado, se não me engano. Esse daqui é autografado também. Ah, aqui. E depois os tantos outros posters que vocês já conhecem. Então, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de cinco melhores coisas que tem pra fazer aqui na pecinha onde eu gravo. Aqui na peça onde eu tenho meu set de gravação, meu tripé e meu cenário. Tudo. Essas são as diversas coisas que tem pra fazer. Agora. Meu Deus. Não. O legal é que caiu o violão. Caiu o violão e eu fechei os olhos. No momento que eu abri a câmera já não estava no lugar e eu... Harry Potter! Você saiu? Sério, foi muito legal. Tá, vamos guardar isso aqui tudo. Parece que tem fantasma aqui dentro porque as coisas já caem do nada. Eu nem lixo. Mas as coisas são... Socorro! Gente, eu não quero passar vergonha em câmeras. Em frente das câmeras. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo.